Bora! São 18 partidas, 3 derrotas, 2 entregas minhas E realmente eu tô jogando com a bunda, só tô brincando mesmo Eu apanhei o início ali todas as vezes Eu meio que entreguei a partida, então essas duas partidas agora Eu vou jogar pra ganhar, então eu vou jogar só escalando e vou ganhar no final Escalando e ganhar no final Duas partidas pra finalizar Vou jogar no meu máximo agora, jogando o básico bem feito, cara Isso aqui é jogar o básico bem feito a partir de agora Sem chegar em limite de Champions, sem nada do tipo Além que eu vou enfrentar aqui um Sion, acredito eu Se for um Sion, eu tenho como trocar esse início de jogo com ele Somente usar o desvio das skills Não, como não é um Sion Atrox, eu não vou nem trocar com ele Não vou inventar muita coisa Vou ficar recuado o máximo possível, o Sion tá no mid, né? Então eu vou recuar o máximo possível Evitar o máximo de fight possível, pegar o máximo de last hit E farmar 3 itens, e aí eu troco com ele O Tio ainda tá aqui, Gil? Bom, beleza Eu jungle essa partida, hein? Ok Quando eu tô jogando nesse save, eu não vou upar a segunda, tá? Porque eu não quero trocar com ele Quero escapar o melhor possível e farmar o máximo possível Vamos nessa Aliado eliminado Ok, eu gosto Neste do chão E aí Vamos nessa Pronto pra luta Agora é minha vez Cai dentro Pronto pra luta Surpresa Voltei Agora é minha vez Ataca Pra segurar Não pode ficar lá É só pra segurar a lente Aquela hora lá Que eu ia resetar Agora é minha vez Pronto pra luta Inimito Esse é o Tazeg Deixa de crachar seu aim Vamos ver Vai estar atrasado Vamos nessa Aliado eliminado Quem aí Que encarar o campeão Agora é minha vez Tremam E morram Quem é o próximo Tá no tempo dela Nosso mid Tá ruim Acho que esse 2v2 não é nosso Tá sem ult Tá sem ult Que encarar Que encarar o campeão Ok. Ok. Pronto para a luta. Vamos nessa. Surpresa. É isso, o Adanami está enfrentando o Atrox doido. O que ele está acontecendo? E não tem o Minha? Na minha vida... Não tem o Minha! Não tem o Minha. Não tem o Minha. Ainda não tem o Minha! Não tem o Minha! Vocês tem o Minha! Um Minha! Estão difícil... Si! Tô jogando com a bunda aí, mano. Vamos nessa. Que isso, cara? Já verás. Ele tá pra cima, viu? Ele tá pra cima. Vamos nessa. Tá pra cima. Desculpa, 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 desculpa. Tô cansado, cara. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Cuidado com mid, cuidado com mid, cuidado com mid. O que foi isso? O que foi isso? Quem me puxou? O que foi isso? O que foi isso? É um inimigo. Aliado eliminado. O que foi isso? Não. O que foi isso? Eu não tenho inimigo. Não, não. Não, não. Vamo nessa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta, qual é? Quase? Ah, não sei, mano. Que merda, cara. Eu não vi essa Riven subindo. Que merda, velho. Que merda, velho. Posso fazer alguma coisa que é um BF, cara? Ela tá puta. Que merda, velho. Eu não tenho ideia, não. Que merda, velho. Que merda, velho. Quem é o próximo? Não precisa descer, mesmo que eu split aqui e chame três, vocês vão precisar de alguém para dar dano no barulho. Não, eu não falo, mano. Muito forte. O que mata é o time ali, tá ligado? Não é para eles estarem ali, tipo, nesse meio do time. Eles se matam à toa, tipo. Você foi eliminado. Você foi eliminado. O GMF levou até três lá, foi bom. É, tá bom, tipo, ela tá jogando, mas agora tem que fightar junto, velho. Não adianta não fazer nada. Então, mas ela tá puta com alguma coisa, porque ela tá splitando o GMF, cara. Tem escape, certo? Ela não tá nem tentando escapar, ela só vai e fica batendo, 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 batendo. Ela levando até três lá foi bom, cara. E agora abre o lado de cá. Olha esse boneco, mano. Olha esse boneco, mano. Você faz o 4x shield, você não sai lá, não. Ela não é nem atola, tá 12-3. Ficou cuidado. GG, acabou. O GMF não vai defender, não. Olha lá, alguma coisa, ela tá pistola. Eu não entendi como que ela pescou pistola. Ai, GG. É, mas aí eu tentei. Não posso falar nada, eu não ententei. Fiz o jogo. Fui as VP, fiz minha parte, tá aí. Tem o que fazer. E o cara quer trollar, troll. E o cara quer trollar, 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 troll